O registro da presença das senhoras e senhores deputados no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Solicito, senhoras e senhores deputados, que a subscrivam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir, votar proposições desta comissão. Sob a mesa, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Celinho do Citro Celso, em que solicita, seja anexado aos projetos de lei números 3719 e 334, documentos essenciais à tramitação dos mesmos. A presidência determina a anexação dos documentos aos referidos projetos. A presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. A deputada Ana Paula Siqueira, os projetos número 1829, 1836, 1877, 2036, 2079, 2290. Projeto de lei complementar, 39, 2015, no primeiro turno. Projetos número 4166, 5265, em turno único. Ao deputado Bruno Enguer, projetos de lei número 1834, 1847, 1855, 1880, 1884, 2008, 2012, 2025, 2040, 2254, 2259, em primeiro turno, A deputada Silísio Laviola, projetos número 1.980, 2016, 2384, 2502, 2505, em primeiro turno, 405, 405, 406, 429, 2066, 2015, 4273, em turno único. Deputado Charles Santos, projetos número 1.875, 1.882, 1.995, 2.076, no primeiro turno, 403, 414, 1.941 e 3.960, em turno único. Projetos de lei número 1.862, 2010, 2011, 2.224, em primeiro turno, 1.926, 3.754, 5.266, ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Guilherme da Cunha, projetos número 1.958, 1.901, 2.026, 2.037, 2.501, 4.402, 4.419, 4.45, em turno único, ao deputado Zé Reis. Projetos 1.931, 1.932, 1.981, 2.069, 2.131, 2.179, em primeiro turno, 412, em turno único, 415, 416, 417, 4.061, em turno único. Primeira, a presidência passa a primeira ordem do dia, com apreciação de requerimentos, vem à mesa o requerimento da ditada Ana Paula Siqueira, requerendo que seja retirado de pauta a PEC 14 e o projeto de lei 3.644, senhoras, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa o requerimento do deputado Guilherme da Cunha, requerendo que seja retirado de pauta a PEC 54-2018 e o projeto de lei 3.974-2017. Senhoras, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa o requerimento do deputado Celise Laviola, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 3.10. Senhoras, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Abrindo nossa pauta, temos agora o projeto de lei complementar, número 80, 18, primeiro turno, altera a lei complementar, 102, 17 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da Outras Previdências, autoria do Tribunal de Contas, sou o relator da matéria, estou apto a emitir o parecer. A proposição em análise pretende, em síntese, alterar a lei complementar 102, 17 de janeiro e 2002, as modificações visam prever expressamente que os conselheiros substitutos passam a ter assento permanente no pleno, cabendo-lhe presidir a instrução de processos de competências desse órgão do colegiado que lhe foram distribuídos e relatários com proposta ao veto, da mesma forma que ocorre anualmente nas câmaras, propor a supressão do inciso 5º do artigo 27, haja visto que os conselheiros substitutos não emitem parecer nem nos processos de prestação de contas de governador, nem nos processos de consulta. Conselheiros substitutos poderão desempenhar outras atribuições por determinação do presidente do Tribunal de Contas, desde que suas atribuições sejam compatíveis com o cargo que ocupam. Primeiramente, cumpre explicitar que o projeto observa a regra de iniciativa legislativa esculpida no inciso 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 77 da Constituição do Estado, o que prevê a competência do Tribunal de Contas de submeter à Assembleia Legislativa por projeto de relativa organização de sua secretaria, bem como os relativos nos seus cargos. O artigo 73 da Constituição da República, ao tratar do Tribunal de Contas da União, dispõe em seu parágrafo 4º, que o auditor, quando em substituição ao ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos de titular, e quando no exercício das demais atribuições de judicatura do Tribunal Regional Federal. Conclui-se, portanto, que ao auditor do Tribunal de Contas foram conferidas constitucionalmente duas funções, uma ordinária que consiste na instrução de processos de fiscalização, exercício da judicatura de contas, e outra extraordinária, que consiste em substituir o conselheiro assumido nas suas prerrogativas. Extrai-se também que a proposta de ampliação de competências dos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas, de modo a conferir assunto permanente no pleno, e relatoria na instrução dos processos que foram distribuídos, se mostra compatível com sua função judicante, na natureza deliberativa garantida constitucionalmente, e se assegura, no entretanto, dado aos auditores no âmbito do Tribunal de Contas da União. Então, no que se refere à supressão do substitutivo que previa a competência do conselheiro substitutivo de emitir pareceres conclusivos dos processos de prestação de contas do governador e nos processos de consulta, tal medida visa sanar a inconstitucionalidade do referido preceito reconhecido administrativamente pelo próprio Tribunal Pleno, nos autos de representação 924.329, acha, visto sua incompatibilidade com a função judicante exercida pelo auditor. Assim sendo, estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei cumprimentar 80-2018. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão... Senhor presidente... Perfeitamente em discussão, deputado Guilherme de Pado. É apenas uma dúvida que eu tive, senhor presidente, se os auditores, eles estão sendo admitidos na composição do pleno, que é uma das alterações do projeto de lei cumprimentar, apenas no projeto em que ele vai ser relator, ou se ele passa a compor o pleno também para julgamento de processos em que ele não seja relator. Ou seja, se a gente estaria, de certa maneira, ampliando a composição do pleno, acrescentando os auditores dentro dele. Pelo somente no que ele foi relator. Perfeitamente. Só relator. Perfeito. Perfeitamente. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Senhoras, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto de lei número 12, 2019, dispõe sobre a informação do Estado nos direitos assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Autor, deputado João Leite. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que conclui pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade ao deputado Zé Reis. Relator, deputado Charles Santos. Vamos colocar... Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Consulto, vossa excelência, então... Senhor presidente, Após uma análise mais aprofundada sobre a matéria e dialogarmos também com o segmento, resolvemos, então, apresentar um novo parecer. Uma palavra, vossa excelência. De autoria do deputado João Leite, a proposição dispõe sobre a informação no Estado dos direitos assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposição em análise pretende tornar obrigatória a fixação nos edifícios públicos do Estado de cartazes com a seguinte informação. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social à cidadania. Em que, pese a competência concorrente do Estado para legislar sobre o assunto, observa-se que a fixação de cartazes, na verdade, se configura na publicização de informação de interesse público ou de campanha. Ou seja, na verdade, cuida de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos, visando colocar-se junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas de seus atos e dando efetividade às ações administrativas. Sendo assim, no que se refere aos estabelecimentos públicos, as instituições governamentais poderão determinar a implementação da campanha ou a ação governamental, não apenas por meios de afixação de cartazes, mas por todo e qualquer meio possível, dentro dos limites legais e financeiros. Querer limitar tal ação à fixação de cartazes poderá, em vez de propiciar a publicidade ou discussão do tema, levar à sua ineficácia ou engessamento por parte do ente responsável pela medida. É importante lembrar que há outros meios para atingir o fim colimado. Por exemplo, campanhas publicitárias veiculadas na televisão e no rádio, cujo alcance e poder de difusão se mostram bem maiores que os cartazes, permitindo, inclusive, campanhas de conscientização sobre os mais diversos assuntos. Assim, para evitar o engessamento do poder executivo na divulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, permitindo que as ações possam contribuir de maneira mais significativa para a garantia dos direitos dessa parcela da população, apresentamos abaixo o substitutivo número 1. O dispositivo não obriga a divulgação de uma lei específica para não ficar com o comando ultrapassado por possíveis normas futuras. Além disso, é mais abrangente contemplando a necessidade de divulgação também da legislação constitucional e estadual sobre a matéria. Observamos que a lei 13.799 de 2000, cuja alteração é proposta pelo substitutivo número 1, emprega a expressão pessoa portadora de deficiência em desuso por remeter a ideia de que a pessoa com deficiência carrega a sua condição como um estigma ou um fardo. Assim, julgamos pertinente atualizar e uniformizar a terminologia utilizada pela lei. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 12 de 2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. altera a lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º, fica acrescentado a lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000, o seguinte artigo 13b. O poder legislativo dará ampla divulgação aos direitos da pessoa o poder público, perdão, dará ampla divulgação aos direitos da pessoa com deficiência previstos na Constituição da República e na legislação nacional e estadual, com o objetivo de promover a inclusão social e a cidadania. Artigo 2º, no texto da lei 13.799 de 2000, ficam substituídas as expressões primeiro, portadora de, por, com, na emenda, no artigo 1º, no caput e nos incisos 1, 4 e 5 do artigo 2º e nos incisos 1, 4 e 5 do artigo 10. Segundo, coordenadoria de apoio e assistência à pessoa portadora de deficiência por coordenadoria especial de apoio e assistência à pessoa com deficiência nos artigos 3º e 8º. 3º, aos portadores de deficiência por as pessoas com deficiência no artigo 4º e 4º, portadoras D, por, com, no caput e nas linhas A a G do inciso 2º do artigo 5º e no inciso 11 do artigo 10. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer emitido pelo relator nesta data. Presidente. Com a palavra a deputada Ana Paula. Quero apenas saudar aqui o deputado João Leite pela iniciativa e parabenizar o deputado Charles pela brilhante leitura aqui do seu relatório. Acho que nós vamos contribuir bastante para essa discussão. Eu que sou uma defensora da inclusão das pessoas com deficiência, acho que nós merecemos todo o detalhe necessário para lidar com essa causa e acho que Minas Gerais sinaliza no avanço de mais uma política de inclusão importante para a nossa população. Parabéns, Charles. Continua em discussão. Senhor presidente. Deputado Guilherme. Eu gostaria de obter vista do parecer para poder analisar especialmente o substitutivo apresentado e poder aprofundar nas considerações de constitucionalidade dele. Perfeitamente. Concedido vista a vossa excelência. Projeto de lei nº 1.307 do deputado Duarte Bechir dispõe sobre a fixação de cartazes ou placa que informe aos consumidores desconto de antecipar pagamento de dívida. Relatora deputada Celise Laviola. Consulto se vossa excelência está habilitada a mentir ou parecer. Em condições, presidente. Perfeitamente com a palavra. Obrigado. De autoria do deputado Duarte Bechir a proposição fruto do desarquivamento do projeto de lei nº 1.406 de 2011 dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas em instituições financeiras e outros estabelecimentos que operam com financiamentos com informações sobre a lei federal 8.078 de 1990 e da outras providências. Na legislatura anterior a proposição foi anexada ao projeto de lei 238 de 2015 com o arquivamento do projeto principal ao final da legislatura. Este projeto passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência nº 26 de 2018. Inicialmente a sinalice que a proposição em análise tramitou em anexo ao projeto de lei 238 oportunidade em que esta comissão analisou a matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. O projeto recebeu também parecer favorável das comissões de mérito pelas quais tramitou, sendo contudo arquivado no final da legislatura. Como não houve mudança constitucional ulterior que justificasse uma nova interpretação da matéria, passamos a reproduzir os principais argumentos apresentados na ocasião. Na verdade, a proposição em contento tem o propósito de divulgar o conteúdo do parágrafo segundo do artigo 52 da Lei Federal 8.078 de 1990 que dispõe sobre a proteção do consumidor e das outras providências. O preceito legal a que se pretende assegurar ampla divulgação garante ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. A nosso ver, não se trata pura e simplesmente de reprodução da legislação federal atinente à defesa do consumidor, nem de norma voltada para a política de crédito e sim de disposição que assegura o direito à informação. É sedício que a publicidade do ato legislativo por si só não é suficiente para o conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à internet, o que é uma realidade incontestável no Brasil, fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais. Neste ponto, é válido registrar que o Estado de São Paulo promulgou lei com conteúdo similar ao da proposição em estudo. Lei nº 14.180, de 7 de julho de 2010. No entanto, a proposição contém vícios de natureza técnico-legislativa passíveis de retificação, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste parecer, o substitutivo nº 1. em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Dispõe sobre a divulgação no âmbito das instituições financeiras, do direito do consumidor à liquidação antecipada de débito mediante a redução proporcional dos juros e das outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º As instituições financeiras sediadas no Estado ficam obrigadas a reservar espaços em locais de maior circulação de pessoas e de fácil visibilidade para a fixação de cartazes ou avisos informando sobre o direito à liquidação antecipada do débito total ou parcial mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos na forma do parágrafo 2º do artigo 52 da Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 Artigo 2º A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e defesa do consumidor Artigo 3º Descumprimento do disposto nesta lei sujeito em frator às penas previstas nos artigos 56 a 59 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 no que couber Artigo 4º Essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação Esse é o nosso parecer Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em discussão o parecer Senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram Aprovado Chamamos o projeto de lei 1442 O deputado Fred Costa dispõe sobre obrigatoriedade de adoção de práticas e métodos sustentáveis na construção civil e da outras providências Deputado relator Bruno Enger Consulte-se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer Estou habilitado Presidente Com a palavra Vossa Excelência De autoria do deputado Fred Costa A proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de práticas e métodos sustentáveis em obras públicas de construção civil de responsabilidade do Estado Segundo o artigo segundo do projeto todas as construções civis executadas pelo Estado diretamente por sua administração ou por meio de agentes contratados sejam prédios públicos ou conjuntos habitacionais deverão obrigatoriamente empregar critérios de sustentabilidade ambiental eficiência energética qualidade e procedência de materiais conforme as diretrizes definidas nessa lei Não obstante o mérito da iniciativa o projeto de lei em tela apresenta vícios insanáveis de natureza jurídico constitucional e legal que passaremos a analisar agora a proposição trata na verdade de uma ação ou programa de governo relacionado a execução de obras pela administração pública estadual a instituição de parâmetros ou procedimentos a serem obrigatoriamente observados tem natureza eminentemente administrativa razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública executar obras respeitadas diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo assim a instituição de parâmetros a nortear o modo de operacionalização de obras pelo estado de Minas Gerais interfere no desempenho regular das atribuições do poder executivo além do vício de iniciativa constatado cabe registrar que a instituição de parâmetros sustentáveis para construções civis constitui matéria de interesse local uma vez que é da competência municipal instituir diretrizes para as edificações bem como uso e ocupação do solo por meio da legislação urbanística e código das edificações ademais a prescrição de critérios de sustentabilidade nas construções encontra-se atrelada a quesitos de ordem local uma vez que a adequação de materiais a serem empregados nas obras dependerá da adequação dos projetos ao clima local como forma de redução do consumo de energia ou otimização das condições de ventilação iluminação e aquecimento naturais a topografia dos terrenos materiais disponíveis na região espécies nativas disponíveis entre outros condicionantes por tal razão tais parâmetros dificilmente poderiam ser estabelecidos de modo uniforme para todo o território estadual desta feita legislar sobre o uso e ocupação do solo e em última instância as edificações temas sobre qual versa a minuta cabe em última análise conforme demonstrado acima aos municípios de acordo com o artigo 30 inciso 8 da constituição da república além disso ao considerarmos o conteúdo das regras contidas na minuta será necessário avaliar no contexto de cada região urbana a utilidade dos parâmetros a serem aplicados o que levará a constatação de que se trata de matéria típica de interesse local e portanto mais uma vez de competência municipal segundo o artigo 30 inciso 1 da constituição da república em análise aos projetos de lei número 3.087 de 2015 e 97 de 2019 anexados à proposição em epígrafe conclui-se que esses padecem dos mesmos vícios de inconstitucionalidade já apresentados seja por adentrar em matéria adstrita ao poder executivo seja por estabelecer regras altinentes ao interesse local ao qual competem os municípios legislar e não o estado pelas ações expostas concluímos pela anti-judicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 1442 de 2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 2520 de autoria do deputado Elismar Prado dispõe sobre a instalação de sinalização tátil sonora e visual nas dependências dos bens de uso público relatora deputada Celise da Viola consulto vossa excelência estabilitada presidente eu acho necessário a gente aprovar um requerimento para esclarecer né a deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei número 2520 2015 de autoria do deputado Elismar Prado que dispõe sobre a instalação de sinalização tátil sonora e visual nas dependências dos bens de uso público requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG para que informe esta casa se é possível estimar o custo financeiro para realizar as adequações necessárias à plena implementação das medidas contidas no mencionado projeto muito obrigado vamos colocar em votação requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento temos agora o projeto de lei 2617 deputado Antônio Carlos Arantes que acrescenta o dispositivo a lei 11405 de 28 de janeiro de 94 relator deputado Bruno Enguer consulta se vossa excelência está habilitada em mentir o parecer estou habilitado presidente perfeitamente com a palavra obrigado de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes a proposição em epígrafe acrescenta o dispositivo a lei nº 11405 de 28 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola para inserir entre os seus objetivos o incentivo ao uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola a proposição em exame pretende acrescentar dispositivo a lei nº 11405 de 28 de janeiro de 94 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola para inserir entre os seus objetivos o incentivo ao uso noturno da energia elétrica na atividade agrícola na justificação o autor destaca que a inserção da referida diretriz busca incentivar as seguintes medidas a serem adotadas pelo poder público estadual redução dos custos da energia elétrica para atividades agrícolas desenvolvidas no período noturno inclusive por meio de concessão de incentivos fiscais promoção da eficiência energética na atividade agrícola garantia do uso racional dos recursos naturais ampliação de oportunidades de emprego e renda na atividade agrícola e estímulo a participação de produtores rurais no planejamento e implementação do disposto na proposição examinando-se a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal verifica-se que a matéria se insere no âmbito de competência legislativa do Estado de modo concorrente com a União nos termos do artigo 24 da Constituição da República O Estado por força do disposto nos artigos 11 inciso 8 e 247 da Constituição Estadual possui competência legislativa para implementar a política estadual de fomento da produção agropecuária e desenvolvimento rural a qual inclusive já se encontra regulamentada pela lei nº 11.405 de 28 de janeiro de 1994 O projeto de lei exame ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar objetivos de políticas públicas estaduais não se admitindo todavia que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta permanecendo a cargo do Poder Executivo definindo a melhor forma de implementá-las Dessa maneira à luz da fundamentação apresentada entendemos que não existem óbvices de natureza jurídica constitucional ou legal à tramitação da matéria contudo julgamos oportuna a apresentação da emenda nº 1 a seguir redigida para a adequação da proposta técnica legislativa por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como suas implicações práticas será feita em momento oportuno pela comissão de mérito pelas razões expostas concluímos pela judicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto nº 2.617-2015 na forma da emenda nº 1 a seguir redigida substitua-se no capítulo do artigo 1º e no artigo 3º da lei nº 11.405-1994 alterado pelo artigo 1º do projeto 11 por 11 por 22 só esclarecer aqui que a emenda foi feita pela consultoria é mera técnica legislativa e nada altera o teor do projeto do Arantes com o parecer pela constitucionalidade perfeitamente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 4.756 de autoria do deputado Arles Santiago determina a obrigação de os ofícios registradores de imóveis fornecerem anualmente aos municípios listagens contendo as informações cadastrais relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente estou baixando em diligência na condição de relator do projeto 4.756 de autoria do deputado Arlen Santiago para que a proposição seja encaminhada ao tribunal de justiça do estado de minas gerais para que informe esta casa sobre a viabilidade da implementação por todos os cartórios de imóveis do estado da medida pretendida no referido projeto perfeitamente obrigado vossa excelência em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de lei 96 da autoria da ilustre deputada Ana Paula Siqueira membro dessa comissão que expande a área da estação ecológica de fechos criados pelo decreto 3676 de 27 de junho e da outras providências relator do deputado Zé Reis consulta a relatoria se ele está no prazo regimental consulta se ele está no prazo regimental não estando no prazo regimental eu faço a redesignação da matéria a vossa excelência deputada Silisa da Viola muito obrigado não passa por cima não passa por cima não não passa por cima não passa por cima sim sim bom isso foi conversado com o relator questão de de participação de unidade de conservação até tem uma discussão porque enfim há outros vários casos na comissão então tem uma exigência de estudo técnica vamos suspender por dois minutos a nossa reunião da sua redesignação neste momento obrigado de autoria da deputada Ana Paula Siqueira o projeto de lei em epígrafe expande a área da estação ecológica de feixos criada pelo decreto número 36 36.073 de 27 de junho de 1994 e da outras providências a proposição em exame pretende acrescentar 269,5 hectares à área da estação ecológica de feixos localizada no município de Nova Lima que atualmente possui 602,95 hectares conforme o decreto número 36.073 de 1994 que criou a unidade de conservação a estação ecológica passaria a compreender então uma área total de 872,45 hectares em sentido similar o projeto de lei em 301 de 2019 anexado a proposição sob exame visa expandir a área da mesma estação ecológica de feixos em 222,12 hectares de tal modo que a unidade de conservação compreendida compreenderia uma área total de 825,7 hectares o projeto de lei sobre exame é portanto instrumento adequado a finalidade a que se destina qual seja ampliação dos limites de unidade de conservação da natureza observamos porém que a proposição examinada não veio acompanhada de estudo técnico sobre a ampliação dos limites da unidade tão pouco da descrição das áreas que seriam acrescentadas a esta observamos finalmente que as deputadas Ana Paula Siqueira e Leninha apresentaram conjuntamente informações técnicas complementares às proposições em exame conforme documentos de folhas 4 e seguintes dos autos do projeto de lei nº 96 barra 2019 enfim acreditamos dessa maneira que há elementos neste processo legislativo para considerar formalmente cumprida a exigência de estudos técnicos dos citados parágrafo 2 do artigo 22 da lei do Senuc e parágrafo 2 do artigo 44 da lei 20.922 de 2013 sendo que no caso por se tratar de estação ecológica restaria dispensada a obrigação da consulta pública conforme disposto no parágrafo 4 deste último artigo sem prejuízo do necessário exame da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que deve avaliar se a matéria é mencionada a documentação atende a referida exigência também de uma perspectiva substancial diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 96 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 amplia a área da estação ecológica de feijos criada pelo decreto 36.73 de 27 de setembro de 1994 assembleia legislativa do estado de minas gerais decreto artigo primeiro a estação ecológica de feijos criada pelo decreto 36.73 de 27 de setembro de 1994 fica crescida na área de 222,12 hectares conforme descrição constante no anexo desta lei parágrafo único o poder executivo promoverá a descrição dos limites e confrontações da área da estação ecológica de feijos resultante do acréscimo da área que se refere o caput artigo segundo a estação ecológica de feijos tem por finalidade a proteção do manancial de água da bacia de ribeirão de feijos além da preservação da natureza na região parágrafo único serão permitidos na estação ecológica de feijos o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de educação ambiental desde que não afetem o funcionamento dos ecossistemas e a qualidade do manancial de água observada a legislação pertinente artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação com o anexo do memorial descritivo é o nosso parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer com a palavra a deputada autora do projeto obrigada presidente obrigada deputada selize pelo relatório confesso para vocês que hoje é um dia muito feliz para mim motivo de muita alegria estar recebendo um relatório positivo por esse projeto um projeto que a gente acompanha já há mais de sete anos e é um projeto que trata de uma área deputada a estação ecológica de fechos abriga um córrego com capacidade para abastecer cerca de 135 mil habitantes da região centro-sul de Belo Horizonte e Nova Lima essa estação é uma unidade de conservação e proteção integral destinada a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas possui lá uma localização privilegiada ao estar situada na porção sul da Serra do Espinhaço uma vez que essa serra é reconhecida como reserva biosfera da Unesco essa estação também abriga diversas espécies de fauna e flora ameaçada de extinção no Brasil e no mundo além de ser uma grande reserva de um dos nossos mais dos nossos prioritários bens naturais que é a água então acredito que a Assembleia de Minas demonstra nessa legislatura um compromisso singular com a causa ambiental com a luta socioambiental com a preservação das nossas águas e consequentemente com a nossa qualidade de vida estou muito feliz quero saudar aqui a presença do Tizé representando a nossa companheira deputada Leninha que não pôde estar conosco aqui hoje que teve o projeto também anexado a esse teve uma situação de falecimento de um ente querido lá no norte de Minas por isso não conseguiu chegar mas também agradecer a presença da Camila do movimento Fechos Eu Cuido um movimento muito atuante que milita verdadeiramente pelas causas dessa área parabéns Camila obrigada pelo apoio vou citar os demais aqui Júnia Borges do movimento também Fechos Eu Cuido Adriana Carvalho da Bacia Hedográfica do Rio das Velhas Ana Paula Carvalhais da Rede Águas Claras Ana Eduarda da Associação Comunitária dos Moradores de Macacos Fabrício Soares da Consominas que tanto trabalha também na divulgação no aprofundamento na realização de debates dessa temática especialmente aqui também agradecer a presença do Diogo do Leia que é uma um centro de observatório de leis de projetos de leis de temas e discussões que perpassam pela questão socioambiental pela questão das águas da preservação na parceria com o Ministério Público e com a Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural dizer para vocês gente que essa é uma das missões que eu tenho aqui na casa e que quando eu fiz o meu juramento no dia 1º de fevereiro eu assumi o compromisso de cuidar e de legislar um dos compromissos nossos parlamentares e faço isso com muito respeito com muito cuidado esse projeto de lei foi elaborado no dia 2 de fevereiro dia do meu aniversário e eu quero aí deixar uma contaboração realmente consistente para a sociedade obrigado a todos obrigado deputados e juntos nós teremos outras discussões a fazer para aprofundar essa temática já tem um pedido de audiência pública aprovado na comissão de meio ambiente eu espero poder receber todos vocês lá para que possamos em breve comemorar a transformação da SPL numa legislação obrigada a todos muito bem parabéns pelo projeto vamos continuar em discussão a matéria não havendo quem manifeste dou por encerrada vamos colocar em votação o parecer da ilustre deputada Celise da Viola senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer temos o projeto de lei 105 primeiro turno que altera o artigo 8 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 de autoria do ilustre deputado Charles Santos membros dessa comissão relatora deputada Ana Paula Siqueira consulte se vossa excelência está pronta a permitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência vou baixar a inteligência o projeto de número 105 de 2019 de autoria do deputado Charles Santos nosso companheiro aqui da comissão que tem por finalidade alterar o artigo 8º da lei de número 6.763 de 1975 requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado da fazenda que informe esta casa sobre a viabilidade de alteração pretendida pela proposição em especial considerando-se que primeiro o citado artigo 8º a foi incluído recentemente em lei estadual por meio de alteração promovida pela lei de número 20 824 de 2013 2 na redação atualmente vigente no referido artigo a menção ao fato de que a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e CMS incide sobre o fornecimento de energia elétrica a templos de qualquer culto religioso fica condicionada a permissão de acesso público nos termos e condições previstas em regulamento e a realização de cerimônias religiosas no imóvel objeto do benefício fiscal pode-se pede-se considerar ainda que o artigo 207 e sub-item 207.1 ambos do decreto 4.080 de 2002 regulamento do ICMS do Estado dispõe que a referida isenção vigora por brazo indeterminado e se direciona a parte dos tempos destinados a realização das cerimônias religiosas além disso dispõe que na hipótese de um imóvel se destinar a outras utilizações será exigido para efeitos da isenção medidor de energia elétrica específico para a parte destinada a cerimônias religiosas finalmente solicite-se que informe esta casa sobre eventual impacto orçamentário financeiro da medida proposta à luz da lei de responsabilidade fiscal número 101 de 2000 e em especial à luz da recente lei complementar número 160 de 2017 e do respectivo convênio do CONFAS número 180 de 2017 muito bem vamos muito obrigado vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência para discutir senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontra para discutir desculpa para discutir para declarar voto senhor presidente perfeitamente senhor presidente eu gostaria apenas de fazer o registro e pontuar duas situações primeiro quero registrar aqui a a forma brilhante como a a deputada Ana Paula ela tem conduzido seu trabalho aqui na assembleia e faço isso com toda sinceridade sou admirador do trabalho de vossa excelência agradeço inclusive a forma como a senhora vem acompanhando esse projeto gostaria de pontuar senhor presidente duas situações primeiro não é a criação de uma nova lei e sim uma alteração ou seja o que o que pleiteamos é uma expansão é um digamos uma melhora do incentivo que as instituições religiosas merecem a segunda coisa que eu quero pontuar senhor presidente é justamente o trabalho que as organizações religiosas desenvolvem no estado de Minas Gerais e aqui não me refiro apenas a um segmento mas a todos seja o segmento católico espírita evangélico de uma forma geral muitas das vezes as organizações de fulcro religioso suprem a necessidade do estado onde o estado não chega as organizações religiosas chegam cito aqui presídios orfanatos asilos comunidades carentes então a ideia do projeto é justamente oferecer a essas organizações uma contrapartida do estado eu creio que é justa e creio que é merecedora por conta do trabalho que elas desenvolvem esse é o meu pensamento senhor presidente muito bem então em votação requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 172 de autoria da deputada Ana Paula Sequeira que altera a lei 22 460 de 23 de dezembro de 2016 relatora deputada Celise Laviola consulto se vossa excelência está habilitada estou sim com a palavra vossa excelência o projeto em análise altera a lei 22 460 de 23 de dezembro de 2016 que estabelece as diretrizes para o atendimento prestado a residentes adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack álcool e outras drogas pelas comunidades terapêuticas no estado trata-se portanto de matéria de proteção da saúde e está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da constituição federal segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde dessa forma as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde entretanto cumpre destacar que na legislatura passada essa proposição estava anexada ao projeto de lei 4.633 de 2017 por possuir conteúdo semelhante nessa oportunidade a comissão de constituição e justiça emitiu parecer manifestando-se pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do seu conteúdo ocorre que a comissão seguinte realizou algumas alterações no texto da proposição a quais foram incorporadas ao projeto em análise entre essas modificações tem-se o acréscimo do parágrafo segundo a quarto do seu artigo terceiro que fixa critérios específicos para atuação da comunidade terapêutica entendemos que esses parágrafos estabelecem ações de natureza administrativa que devem ser analisadas e regulamentadas por norma específica eles se enquadram no campo das atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo como diversas vezes essa comissão já demonstrou no exame de proposições de mesma natureza para sanar esse óbice jurídico a tramitação da proposição sugerimos a retirada dos parágrafos segundo a quarto do seu artigo terceiro conforme a proposta de emenda número um apresentada no final deste parecer por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 6 do 4 de 2003 essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob o comento todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele tendo em vista semelhança que guarda com a proposição em análise portanto nos estritos limites da análise da constitucionalidade da matéria entendemos que a proposição pode tramitar nesta casa com a proposta de emenda número um apresentada a seguir em face dos argumentos expendidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 172 de 2019 com a emenda número um a seguir apresentada emenda número um suprima-se os parágrafos segundo a quarto do artigo terceiro esse é o nosso parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir a altura do projeto deputada Ana Paula bom quero agradecer aqui a deputada Celis Laviola pela leitura do seu relatório pela proposição esse é um projeto extremamente importante para a nossa temática de enfrentamento ao crack e outras drogas do tratamento das pessoas que vivem nessa luta da dependência química e certamente nós promoveremos na comissão da qual inclusive eu estou vice-presidente a comissão específica temática para aprofundar e aprofundar também na melhoria da redação do texto então agradeço e certamente Minas Gerais dá novamente um passo à frente na luta contra a dependência química muito bem vamos continuar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado o parecer vamos chamar o projeto 280 o deputado Arles Santiago que dispõe sobre obrigatoriedade de contratação de seguro de vida acidentes pessoais existência funeral relator deputado Charles Santos consulta a vossa excelência está apto a emitir o parecer sim presidente a palavra vossa excelência presidente Dalmo estou baixando a inteligência a fim de que o projeto seja encaminhado a secretaria de estado de transportes e obras públicas a CETOP e ao departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais DER para que informe esta casa sobre quais são os impactos positivos e negativos decorrentes da implementação da medida contida no projeto tanto para o estado quanto para os concessionários de rodovias estaduais cujos contratos entram em vigor apresento este requerimento senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 294 de autoria do deputado Arles Santiago dispõe sobre obrigatoriedade das despesas de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros instalarem recipientes coletores de lixo relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra vossa excelência para emitir aparecer se tiver apto senhor presidente eu estou solicitando que esta comissão envie a CETOP secretaria de transporte e obras públicas um requerimento de informações especialmente sobre o impacto deste projeto sobre os contratos atualmente vigentes de forma que a gente possa avaliar se não estaria ferindo o ato jurídico perfeito de toda forma então apresentação de requerimento para a CETOP para quem informe esta casa sobre viabilidade e conveniência da proposição em especial quanto a possibilidade das despesas para a instalação dos recipientes já mencionados influírem o valor das passagens e quanto ao reflexo desse potencial aumento para o usuário do serviço muito bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 508 deputado sargento Rodrigues acrescenta o parágrafo terceiro da lei 19 do artigo 19 da lei 26 616 que cria fundos estaduais incentivos de financiamento e investimento relator deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência estabilitado sim presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado sargento Rodrigues o projeto de lei em epígrafe acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 19 da lei 22 606 de 20 de 7 de 2017 que cria fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimentos e da outras providências a proposição em análise propõe acrescentar o parágrafo terceiro ao referido artigo da lei 22 606 de 20 do 7 de 2017 prevendo que a cobrança de tarifa relativa a contrato de parceria público-privada de concessão de rodovia estadual só será permitida a partir do momento em que a rodovia presente condições adequadas de funcionamento conforme avaliação do órgão técnico competente com no mínimo acostamento sinalização horizontal e vertical e pavimentação bem como a critério do mesmo órgão um ou mais dos seguintes elementos primeiro pista dupla ou terceira pista nos aclives segundo reboque terceiro ambulância e atendimento médico quarto telefones de emergência ao longo da rodovia preliminarmente cabe lembrar que as parcerias público-privadas PPPS consistem em uma nova forma de colaboração entre o poder público e a iniciativa privada na implantação e no desenvolvimento de obras serviços ou empreendimentos públicos nitidamente o que a proposição faz é prever que no caso de concessão patrocinada envolvendo obras ou serviços em rodovias estaduais a remuneração do parceiro privado via cobrança de tarifas dos usuários somente poderá se iniciar a partir do momento em que a rodovia conte no mínimo com estrutura de acostamento sinalização horizontal e vertical e pavimentação bem como a critério do poder concedente um ou mais dos seguintes elementos pista dupla ou terceira pista nos aclives reboque ambulância e atendimento médico telefone de emergência ao longo da rodovia sendo assim antes da implantação dessa estrutura mínima e da sua disponibilização ao usuário o parceiro privado somente poderá ser remunerado via contraprestação do parceiro público apresentado uma breve síntese da proposição passamos a opinar acerca dos aspectos jurídicos que cercam o tema quanto ao aspecto da competência legislativa não vislumbramos conflito entre as normas gerais que regulamentam as parcerias público-privadas e as normas suplementares veiculadas na proposição em exame quanto a iniciativa parlamentar para apresentar projeto de lei dispondo sobre o tema entendemos ser ela possível uma vez que não há restrição no texto constitucional quanto ao conteúdo da proposição entendemos que este merece alguns ajustes para melhor adequação ao ordenamento jurídico em vigor no substitutivo número 1 propomos alterações de conteúdo que visam compatibilizar as novas exigências contratuais as regras constitucionais e infraconstitucionais que protegem a manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos já em vigor faz-se necessário lembrar que no caso dos contratos de concessão patrocinada já em curso uma eventual aplicação imediata da nova exigência pretendida pela proposição exigirá do Estado a adoção de medida de recomposição do equilíbrio econômico financeiro a recomposição do equilíbrio econômico financeiro pode significar necessidade do poder concedente antecipar ou aumentar as parcelas de contraprestação ao parceiro privado inicialmente previstas no contrato medida que fatalmente implicará aumento de despesa inicialmente não prevista na lei orçamentária sendo assim para evitar que a proposição esbarre em óbices da lei de responsabilidade fiscal o substitutivo número um cuidou de prever regras compatibilizadoras não ensejando criação ou aumento de despesas não respaldadas em dotações orçamentárias existentes e suficientes por fim ainda quanto ao conteúdo foram necessários alguns ajustes para tornar ainda mais claro quais contratos efetivamente serão abrangidos pelas normas contidas na proposição vale por fim ressaltar que vale por fim ressaltar que o projeto merece profunda avaliação da comissão de mérito que analisará a matéria especialmente quanto aos requisitos considerados essenciais para o uso das rodovias estaduais pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 508 de 2019 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado dispõe sobre a exigência de infraestrutura em rodovias estaduais objeto de contratos de parceria público-privada envolvendo obras e serviços artigo 1º nos contratos de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada cujo objeto envolve a delegação da prestação de serviços relacionados às rodovias estaduais ou da execução de obras de construção recuperação conservação ou ampliação das referidas rodovias a cobrança de tarifa aos usuários fica condicionada a instalação de acostamento sinalização horizontal e vertical e pavimentação no trecho de rodovia objeto de delegação parágrafo 1º sem prejuízo do disposto no CAPT o órgão contratante poderá considerando as características de cada trecho de rodovia objeto de delegação prever no contrato a exigência de quaisquer dos seguintes elementos como condição para a cobrança de tarifa aos usuários 1º pista dupla ou terceira pista nos aclives 2º reboque 3º ambulância e atendimento médico 4º telefones de emergência ao longo da rodovia parágrafo 2º cabe ao órgão técnico responsável pela fiscalização do contrato atestar o cumprimento do disposto nesta lei antes de autorizar a cobrança da tarifa artigo 2º a aplicação do disposto nesta lei aos contratos de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionado a adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da lei federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 parágrafo único cabe ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nesta lei aos contratos já em curso avaliando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro artigo 3º esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação o parecer senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado de autoria do deputado sábio Souza Cruz a quem queremos agradecer honrosa a presença entre nós e do deputado Guilherme da Cunha vamos chamar o projeto 550 que acrescenta o parágrafo ao artigo 225 e da nova redação ao parágrafo sexto da lei 6.763 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte a proposição e análise tem por objetivo acrescentar ao parágrafo no artigo 225 da lei 5.763 de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais dispondo que a Secretaria de Estado da Fazenda publicará até 90 dias o extrato das medidas concedidas aos contribuintes sob os quais delas incidiram seu impacto financeiro na arrecadação estadual bem como os requerimentos indeferidos e as medidas revogadas justificadamente os autores propõem portanto acrescentar um novo parágrafo ao mencionado do artigo justificando que dentro dos poderes da Assembleia Legislativa está de realizar a fiscalização financeira orçamentária contábil operacional e patrimonial dos atos do poder executivo argumentam que esse projeto de lei tem por finalidade aprimorar a publicidade e fiscalização dos atos do poder executivo especificadamente na concessão de benefício no incentivo fiscal ou financeiro fiscal relativo à proteção da economia do Estado ao que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de CMS no que tange aos aspectos jurídicos constitucionais da proposição cabe nos dizer que o processo legislativo sobre o tema pode ser defragado sim por um parlamentar pois a matéria não está entre aquelas que a carta magna reservou privativamente algumas regras e órgãos ou autoridades do ponto de vista material ressalta-se que a medida contida na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que regem a administração pública prevista no artigo 37 capítulo da Constituição da República notadamente o princípio de publicidade parece-nos evidente que a intenção dos autores é garantir maior transparência à concessão e revogação dos benefícios tributários de forma a possibilitar fiscalização tanto pelo parlamento quanto pelo próprio cidadão contribuinte entendemos por bem propor uma singela modificação no novo parágrafo terceiro suposto a fim proposto a fim de equiparar as informações a serem remitidas a esta casa com aquelas que irão também ser publicadas pela Secretaria da Fazenda por isto apresentamos substitutivo número um com a finalidade de aprimorar o projeto diante o exposto estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto com o substitutivo que apresentamos data vênia somente para acrescentar também a participação da Secretaria de Estado de Fazenda Assembleia Legislativa do Estado decreta artigo 1º fica acrescentado no artigo 8º da lei 6.766 de 26 de dezembro de 1975 o seguinte artigo 8º parágrafo 7º a Secretaria de Estado da Fazenda publicará trimestralmente as isenções de outros benefícios tributários relativos ao imposto concedido ou revogados nos termos fixados em convênios dos setores econômicos com os quais eles incidiram bem como o seu aspecto e impacto financeiro na arrecadação estadual parágrafo 6º a Secretaria de Estado da Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa preferencialmente por meio eletrônico a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais incidiram de forma desse artigo bem como as medidas revogadas além do impacto financeiro na arrecadação estadual parágrafo 8º a Secretaria de Estado da Fazenda publicará até 90 dias o extrato das medidas concedidas dos contribuintes sobre os quais elas incidiram no seu impacto financeiro da arrecadação estadual bem como os requerimentos indiferidos e as medidas revogadas justificadamente este é o nosso parecer gostaríamos de parabenizar os autores do projeto analisando bem o princípio da transparência particularmente esta casa vai com certeza acompanhar muito e fizemos com toda a vênia o substitutivo para trazer também a Secretaria da Fazenda acompanhando exatamente o que vossas excelências puderam trazer à luz da transparência da publicidade e principalmente conhecimento público e particularmente desta casa legislativa então isto aqui é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer para discutir um dos autores do projeto o ilustre deputado Sábio Souza Cruz o presidente falou exatamente a intenção dos autores minha e do deputado Guilherme de dar transparência clareza porque essa faculdade que a Secretaria da Fazenda tem de conceder um tratamento diferenciado no setor a diferentes contribuintes isso tem que ser muito bem acompanhada sob pena de você ter um instrumento de criar privilégios ou de criar dificuldades para determinados contribuintes e não podia deixar de registrar a nossa felicidade em ter tido como relator da proposição o experiente deputado Dalmo Ribeiro que contribuiu ainda para melhorar o texto com a proposição que ele sugeriu e que com certeza será incorporada ao texto da lei no final agradeço a todos os deputados e peço o voto favorável pela constitucionalidade legalidade de juridicidade da proposição muito obrigado vossa excelência também autor do projeto nosso deputado Guilherme senhor presidente o espírito do projeto é a gente ter transparência na concessão de benefícios fiscais pelo estado uma transparência muito desejada muito necessária para que a sociedade possa ter ciência possa ter controle sobre concessão de benefícios para que não haja favorecimento dos amigos do rei mas um direcionamento claro que beneficie o estado em cada ato e eu agradeço profundamente a contribuição feita sobre o projeto ele certamente sai dessa comissão com o substitutivo melhor do que entrou e eu sou muito grato por isso as contribuições são muito bem vindas eu lhe agradeço pelo trabalho realizado com afinco com atenção aos detalhes e que certamente colabora para o texto muito obrigado muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto de autoria do deputado Zé Reis projeto de lei 559 que reconhece como como de relevante interesse cultural como patrimônio imaterial do estado a festa de Santo Antônio em serra das araras no município chamado Chapada Gaúcha relatora deputada Celise Laviola consulto vossa excelência estabilitar a mentir o parecer perfeitamente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Zé Reis a proposição e epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado a festa de Santo Antônio em serra das araras no município de Chapada Gaúcha nos termos do artigo primeiro da proposta fica reconhecido como de relevante interesse social e como patrimônio imaterial do estado a festa de Santo Antônio em serra das araras no município de Chapada Gaúcha inicialmente cabe nos dizer que o reconhecer dizer que o reconhecer a relevância cultural de certas práticas expressões conhecimentos técnicas é assunto sobre a qual essa comissão já se posicionou favoravelmente na legislatura passada cita-se como exemplo o projeto de lei número 5114 2018 que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado o carnaval a cavalo do município de Bonfim como não houve alteração no panorama jurídico que justifique a análise da matéria sobre uma ótica diferente passamos a seguir a reproduzir os argumentos utilizados por essa comissão quando da análise da mencionada proposição no que se refere a competência para legislar sobre o tema julgamos que o estado não está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24 inciso 7 da constituição da república o qual estabelece que a união os estados e o distrito federal competem legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico em sede de legislação concorrente não havendo norma geral em âmbito federal o estado possui capacidade legislativa plena assim como vislumbramos óbvios jurídicos que impeçam a proposição de tramitar assim como não vislumbramos óbvios jurídicos que impeçam a proposição de tramitar no entanto a fim de impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes é necessário suprimir do artigo primeiro da proposta a expressão e como patrimônio material uma vez que a identificação o inventário e o registro de bem material no livro respectivo são atos de competência do poder executivo por fim é importante destacar que nossa análise restringe-se aos aspectos formais do projeto cabendo à comissão de cultura analisar a conveniência e a oportunidade da medida conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 559 de 2019 com as emendas número 1 e 2 a seguir apresentadas emenda número 1 suprima-se do caput do artigo primeiro a expressão e como patrimônio imaterial emenda número 2 acrescente-se o seguinte artigo segundo renumerando-se os demais artigo segundo compete ao poder executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro do bem cultural de que trata esta lei nos termos da legislação em vigor é o nosso parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto 578 que dispõe sobre o posicionamento eletrônico de recursos junto ao DETRAN relatora deputada Ana Paula Siqueira consulto se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer sim presidente com a palavra vou baixar a inteligência o projeto de número 578 de 2019 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior tem como finalidade disposto sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao departamento de trânsito de Minas Gerais DETRAN requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao DETRAN Minas Gerais para que informe a esta casa sobre a viabilidade técnica e financeira da implementação de peticionamento eletrônico de defesa prévia e recursos de multas pelo referido órgão muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado projeto de lei 645 da deputada Ione Pinheiro determina que todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio do estado apresente seus alunos ao menos uma vez ao ano letivo programa educacional de resistência a drogas e a violência pro ERD relator deputado Bruno Engre consulto se vossa excelência está habilitada a mentir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição determina que todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio do estado apresentem aos seus alunos ao menos uma vez no ano letivo o programa educacional de resistência às drogas e à violência pro ERD e dá outras providências nos termos da justificativa apresentada pela autora o pro ERD programa educacional de resistência às drogas e à violência tem como esteio o DARE Drug Abuse Resistant Education trata-se de um programa criado pela professora Rudy Helen em conjunto com o departamento de polícia de Los Angeles nos Estados Unidos em 1983 segundo a parlamentar o programa hoje está presente em 50 estados americanos e 58 diferentes países a autora também informou que no Brasil o programa chegou em 1992 por meio da polícia militar do Rio de Janeiro e desde 2002 encontra-se presente em todos os estados brasileiros ainda nas palavras da autora os resultados do programa têm sido excelentes no entanto nem sempre existem condições suficientes para que a polícia militar apresente esse programa em todas as escolas neste contexto a autora pretende com a proposição contribuir para viabilizar a apresentação do pro ERD em todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio no estado no que toca a competência para legislar sobre a matéria registra-se que compete privativamente à união editar normas que estabeleçam as diretrizes gerais para a educação nacional já as normas que disponham sobre educação cultura e ensino são de competência concorrente da união e dos estados por força do disposto no artigo 24 inciso 9 da constituição federal constata-se portanto que a competência da união para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados identificamos que já existe identificamos que já existe no estado lei que trata de ações relacionadas a dependência química a serem desenvolvidas pelas escolas na rede pública estadual assim por razões de técnica legislativa visando a melhor sistematização da matéria optamos por dar nova redação à lei existente em vez de criar lei nova além disso instituímos em lei os objetivos visados pelo programa tratado pela proposição de acordo com informações previstas na justificativa da autora de forma a conferir a ele maior estabilidade do ponto de vista normativo para corrigir em propriedade de técnica legislativa e de natureza jurídica apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 no qual entre outras excluímos as obrigações impostas das escolas municipais para preservar a autonomia dos entes federativos os municípios adicionalmente suprimimos o artigo 5º tendo em vista a definição de prazo para que o executivo regulamente a lei vai contra o princípio constitucional da separação dos poderes inserto no artigo 2º da Constituição da República por fim registramos que pesquisas demonstram que drogas e a dependência daquelas causas são extremamente prejudiciais tanto do ponto de vista físico quanto psicológico e moral nada mais oportuno assim que nossos alunos de escola fundamental e média da rede estadual de ensino sejam beneficiadas com o trabalho que já vem sendo desenvolvido com excelência pela polícia militar do estado de Minas Gerais diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 645 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 13.411 de 21 de dezembro de 99 que torna obrigatória a inclusão no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio de estudos sobre uso de drogas e dependência química a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado à lei número 13.411 de 21 de dezembro de 1999 o seguinte artigo 1º a artigo 1º a as escolas da rede estadual de ensino realizarão atividades relacionadas com o programa educacional de resistência às drogas e violência as quais constarão do calendário escolar anual com os seguintes objetivos desenvolvermos estudantes habilidades que lhes permitam criar e fortalecer fatores de proteção em relação a questões afetas ao uso de drogas e dependência química estabelecer relações positivas entre estudantes e policiais militares professores pais responsáveis legais e lideranças da comunidade escolar desenvolver nos estudantes uma percepção positiva a respeito dos policiais militares como servidores estaduais transcendendo a atividade de policiamento tradicional e estabelecendo um relacionamento fundamentado na confiança na humanização e estabelecer um diálogo permanente entre a escola a polícia militar e a família para discutir as questões relativas à formação cidadã de crianças e adolescentes artigo 2º essa lei entre em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir deputado guilherme senhor presidente eu gostaria apenas de parabenizar o deputado Bruno Engler eu tinha levantado alguns questionamentos em razão aqui de criação de despesas que o projeto prevê especialmente com o artigo segundo que falava da disponibilização de recursos para a polícia militar mas sem estar acompanhado do estudo prévio que infringiria os artigos 15 e 16 a lei de responsabilidade fiscal mas a solução encontrada pelo parlamentar conseguiu solucionar esse problema ao mesmo tempo em que preserva o espírito do projeto então parece uma solução bastante criativa bastante eficiente e eu parabenizo o colega por ter conseguido preservar um bom projeto conseguindo que a gente superasse as questões formais de condicionalidade que havia sobre ele muito bem para discutir a deputada Ana Paula primeiro eu quero parabenizar a deputada Ione Pinheiro pela apresentação desse importante projeto inclusive na reunião da comissão de enfrentamento ao crack e outras drogas da semana passada nós recebemos aqui um representante da polícia militar que veio tratar especificamente da questão do PROERD da importância desse programa no combate no enfrentamento às drogas no trabalho de prevenção e quero também parabenizar o nosso deputado Bruno pela brilhante formatação que está dando condições desse projeto tramitar ser acolhido aqui na casa e eu sou uma das defensoras do PROERD acho que quanto mais a gente conseguir difundi-lo aqui nas escolas do nosso estado nós vamos conseguir fortalecer a luta para o enfrentamento às drogas parabéns e o deputado Bruno muito obrigado vossa excelência com a palavra o relator quero agradecer as considerações do deputado Guilherme da deputada Ana Paula e também parabenizar a deputada Ione Pinheiro por ter apresentado esse projeto eu sou um fã de carteirinha do PROERD acho que é um programa excelente que ajuda a tirar a evitar que as crianças entrem no mundo das drogas porque você retirar uma pessoa do mundo das drogas é mais difícil do que você prevenir e é um programa de prevenção extremamente eficiente realizado de maneira muito competente pela nossa polícia militar e eu creio que com as adequações feitas o projeto vai conseguir ser aprovado e nós vamos conseguir ter uma ampliação no alcance desse programa as crianças mineiras que com certeza terão resultado muito positivo muito bem encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado projeto 668 de autoria deste parlamentar transfira a presidência e os deputados Selizes da Viola projeto de lei 668 de 2019 autoriza o poder executivo doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro eu indago a relatora deputada Ana Paula Siqueira se está em condições de emitir o parecer sim com a palavra deputada Ana Paula para emissão do seu parecer na qualidade de relatora do projeto de lei número 668 de 2019 de autoria do nosso presidente aqui da comissão da CCJ deputado Dalmo Ribeiro Silva tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica requer nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que seja informada a essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência do domínio pleiteado em votação em votação o requerimento senhores deputados senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento eu conduzo os trabalhos ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 669 de autoria do deputado Duarte Bechir autoriza o poder executivo fazer reverter ao município de Itaiandu o imóvel que especifica sou relator da matéria estou baixando diligência para que a Secretaria de Estado de Governo como a Prefeitura Municipal de Itaiandu se manifeste quanto ao pedido pretendido esse é o nosso requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado passamos a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário temos o projeto 3.559 de autoria do deputado Amarília Campos declara utilidade pública associação de projeto e vida do município de Belo Horizonte sou relator da matéria estou também emitindo o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto uma vez que toda a documentação encontra-se de acordo com a lei federal bem como apresentando a emenda número 1 que passa a ser a seguinte artigo 1 fica declarado utilidade pública a entidade projeto vida vida projeto com sede no município de Belo Horizonte este é o nosso parecer pela constitucionalidade do projeto de lei da deputada Amarília Campos temos em discussão em discussão em discussão encerra-se a discussão em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos aqui o projeto de lei 4.095 de autoria do deputado Tiago Ulisses que declara utilidade pública associação querombolas moradores de produtores rurais de pedra brita no município de Minas Nova estou emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade do referido projeto de lei 4.095 em decorrência de toda documentação estar devidamente apresentada com a emenda número 1 fazendo parte constante do nosso parecer este é o nosso parecer vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e deputados e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o projeto 617 de autoria deste parlamentar passamos a palavra como também do próximo projeto 643 a indústria deputada Celise Laviola projeto de lei 617 de 2019 declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alto com sede no município de Ouro Fino de autoria do deputado Dalmo Ribeiro como relatora do projeto eu achei prudente apresentarmos um requerimento para que seja encaminhado ao autor deputado Dalmo Ribeiro para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vê dispersamente sem qualquer exceção a remuneração dos dirigentes da instituição em decorrência do que estabelece o inciso terceiro do artigo primeiro da lei de 1972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública em votação o requerimento senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado de autoria do deputado Dalmo Ribeiro agora o projeto de lei 646 de 2017 declara de utilidade pública associação dos proprietários do chacreamento Santos Pedito com sede no município de Munhoz indaga o deputado Charles Santos se está em condição de emitir seu parecido sim presidente passo a palavra ao deputado Charles Santos senhora presidente estou apresentando o requerimento na qualidade relator do projeto 643 de 2019 de autoria do nosso presidente deputado Dalmo Ribeiro Silva para que a proposição seja encaminhada ao autor a fim de solicitar ao presidente da entidade a apresentação do estatuto completo com numeração sequenciada uma vez que no documento apensado ao processo alguns artigos estão fora de ordem e faltam os artigos 26 27 28 31 32 33 e 34 esclarecemos que esse documento deve ser registrado em cartório este é o requerimento em votação o requerimento senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a condição dos trabalhos ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 644 deputado Gil Pereira declara de autoridade pública situação comunitária dos pequenos produtores rurais do município São João da Ponte relator deputado Zé Reis está no prazo regimental não na sua ausência distribua o ilustre deputado Bruno Engo para emitir o seu parecer presidente nós vamos apresentar um requerimento o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 644 2019 que visa declarar atividade pública associação comunitária dos pequenos produtores rurais de pé do morro em barroca branca com sede no município de São João da Ponte requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor deputado Gil Pereira para que solicite ao presidente de identidade o envio de novo atestado declarando expressamente que a instituição está em funcionamento há mais de um ano e que seus dirigentes são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos segundo e quarto do artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhores e senhoras deputados de acordo permanece como se encontra aprovado temos o projeto 655 deputado Fernando Pacheco declara de utilidade pública associação dos moradores do bairro Tomé no município de Cataguases relatora deputada Ana Paula Sequeira para emitir o parecer senhor presidente vou fazer um requerimento solicitando ao deputado Fernando Pacheco que solicite ao presidente da entidade o envio do novo atestado declarando expressamente que seus atuais diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto no inciso quarto do artigo primeiro da lei de 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública muito obrigado vamos colocar em votação o requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permanece como se encontra aprovado projeto 656 deputado professor creito declara de utilidade pública centro de recuperação samaritano com município São João do Nepomuceno relator deputado Guilherme da Cunha para emitir o parecer senhor presidente apresenta o parecer para turno único do projeto de lei número 656 de 2019 de autoria do deputado professor Cleiton o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública o centro de recuperação samaritano com sede no município de São João do Nepomuceno os requisitos para as associações e fundações constituídas no estado serem declarados de utilidade pública estão anunciados no artigo primeiro da lei número 2.972 de 98 pelo exame da documentação que instruiu o processo constata-se um inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 556 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer e encerra essa discussão senhores deputados e senhoras deputadas de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto 660 660 deputado Duarte Bechir declarado de utilidade pública o instituto casa barbosa com sede no município de liberdade estou emitindo o parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria uma vez que encontra-se perfeitamente conforme determina a lei federal 9.790 de 99 assim sendo este é o nosso parecer vamos colocar em discussão senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 661 do deputado João Leite declara de utilidade pública os amigos de Deus em Cristo Jesus no município de Formiga relator deputado Charles Santos com a palavra para emitir o parecer senhor presidente o projeto de lei 661 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação dos amigos de Deus em Cristo Jesus a da DEC com sede no município de Formiga pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento as exigências pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 661 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhoras e senhores deputados de acordo estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 663 do deputado Inácio Franco declara de utilidade pública associação de proteção às pessoas com deficiência no município de Paracatu relator deputado Zé Reis na sua ausência consulta iluso deputado Celise da Viola se está habilitada de mentir parecer a quem quero agradecer sim presidente estou com a palavra vossa excelência o projeto de lei 663 barra 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação de proteção e assistência às pessoas com deficiência com sede do município de Paracatu verificando o projeto cumpre todas as exigências previstas na legislação na lei 12.972 de 1998 assim concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 663 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado passaremos a terceira fase do dia que compreende o recebimento de discussão votação de proposição desta comissão temos requerimento desta comissão a quem queremos solicito que todos os deputados assinem faço questão que todos acompanham acompanhem a minha assinatura destinada a sentir senhor presidente da comissão de justiça o deputado que subscreve requer vossa excelência de acordo com o artigo 122 seja realizado o debate público sobre a relevância da constituição mineira para a formulação e implementação de políticas públicas em nosso estado bem como a consolidação da democracia ao longo dos 30 anos e sua promulgação já fizemos o requerimento de audiência pública e também estamos organizando um grande debate público para setembro quando se comemora os 30 anos da constituição eu gostaria de contar com a presença e compartilhar com todos os membros da comissão para esse importante momento que o parlamento viverá esse é o nosso requerimento senhoras e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado solicito que subscrevam comigo assim sendo indagos ilustres parlamentares senhoras e senhores deputados alguma matéria a ser questionada nesta oportunidade não havendo mais uma vez a presença agradece essa honrosa participação paciência dos senhores pela pauta realmente invencível desta comissão mas com certeza graças a presença de todos de nossas consultorias assessoria estamos fazendo o possível para cumprir o nosso dever assim sendo não havendo mais a matéria a ser tratada encerramos a presente reunião convocando os senhores deputados e deputados para a próxima reunião determinando assim a laboratura dos trabalhos muito obrigado boa tarde a próxima reunião a próxima reunião Obrigado.